Você viu que não é história de pescador não, é verdade, a gente começou a cantar aqui e todo mundo vem, entendeu? Eu tive o privilégio de ser amigo do seu pai, não um grande amigo, não andava muito com ele, mas tinha amizade, de vez em quando se encontrava. A gente tomava uns drinks juntos, lá no Pandora da Vida lá embaixo, né? Vamos lembrar mais uma dele? Opa, vamos, bota o que quiser. Essa eu tô no WhatsApp também. Estava na tristeza que dava dó, vivia vagamente e andava só, mas eis que de repente me apareceu, um brotinho lindo que me convenceu, dizendo que eu devia vestir azul. Azul é cor do céu e seu olhar também, aquele olhar dobrou e confirmou. Quem sabe canta? Vestir azul Minha sorte então mudou Vestir azul Minha sorte então mudou Minha sorte então mudou Minha sorte então mudou Minha sorte então mudou Tchau.